Me diz que eu sou seu tipo, me diz nem bem que eu acredito Mulgura da Chile, que eu sou seu ideal Coloque aquele vestido, tipo comprido, e vê se não brinca com a minha libido Me beija no ouvido, nada faz sentido Tudo arde Me diz que eu sou seu tipo, me diz que eu sou seu tipo Repete amor, que eu acredito Preciso de marida, minha amiga de salvação A barra tá pesada, eu não quero nada, só uma confirmação Brilhei em seus olhos, seu peito não fale de arpar Na minha cegada, a boca começa a gritar Gritar que eu sou seu tipo Só isso, somado a muita emoção Vai fazer rolar de prazer Meu coração A barra tá pesada, minha amiga de salvação Preciso de marida, minha amiga de salvação A barra tá pesada, minha amiga de salvação Eu, eu não quero nada, só uma confirmação Que virei em seus olhos, seu peito não fale de arpar Na minha cegada, a boca começa a gritar Gritar que eu sou seu tipo Só isso, somado a muita emoção Vai fazer rolar de prazer Meu coração Vai fazer rolar de prazer Vai fazer rolar de prazer Vai fazer rolar de prazer O meu coração Tira o sarrinho, sarrinho, costa a coxa Vai fazer rolar de prazer Meu coração Convita pra uma deltia Depois do espetáculo Vai fazer rolar de prazer Chupou, chupou, peste na boca Chupou Vai fazer rolar de prazer Meu Esse não é o som do trepô É o som tremendo Tremendo o som Coração Muito bem